Música Boa noite. É, o futuro está aí. Para o nosso bem e nosso mal, tem muita gente que já descobriu as mil e uma utilidades da internet. A gigantesca teia mundial de computadores. Entre esses descobridores estão os nossos veneráveis políticos que já lançam sua conversa mole na rede. A campanha eleitoral nos Estados Unidos já trafega há muito tempo nas estradas digitais da internet. Os candidatos contam sua história, dizem o que pretendem e até pedem dinheiro na rede. Música E o que é bom para os americanos pode ser muito bom para a gente também. Pelo menos é o que pensam dois dos nossos políticos. Candidatos a candidatos não declarados à prefeitura já abriram uma página e um sorriso na internet. Música Francisco Rossi do PDT ingressou na rede em outubro do ano passado. Exibe o currículo, exaltando seus feitos e pede sugestões aos interessados. Ele gastou 600 reais para criar a página e paga 60 reais por mês para mantê-la. Acredita-se hoje que no Brasil em torno de 200 mil pessoas estão acessando a internet. Então já é um público considerável. O deputado estadual do PSDB, Walter Feldman, também gostou da ideia e estreou esta semana na Rede Mundial. Ele garante sem muita convicção que a internet nada tem a ver com a campanha prefeito. Existe uma absoluta coincidência. Não existe vinculação entre a nossa futura campanha eleitoral, se existir, dependendo das convenções partidárias, e a internet que é um instrumento de comunicação do mandato, da ação política em geral e não em relação à campanha eleitoral. A corrigedoria do Tribunal Regional Eleitoral está de olho em campanhas fora de hora e promete punir eventuais infratores, já que a lei proíbe propaganda antes das convenções dos partidos que acontecem em junho. O cientista e marqueteiro político Carlos Augusto Maianelli acredita que a legislação não atinge a página desses políticos. Os candidatos que estão se apresentando, as pessoas que estão se apresentando, se apresentam um como presidente de partido e outro como membro integrante de partido, e não como candidatos a algum cargo eletivo. Nos Estados Unidos foi proibida a pornografia na rede, mas ela continua lá. Aqui pode acontecer a mesma coisa com os políticos, afinal é impossível legislar sobre mais de 30 milhões de pessoas espalhadas por mais de 180 países. Legenda Adriana Zanotto